Legendas por TIAGO ANDERSON Sim Tem quantos tiros ai da DG2? Tem um O seguinte Cara, vamos pro fundo, pra caixinha do teleporte Z Enquanto vamos ficar lá onde tem a caixa lá em cima Você fica atirando os cachorros que sobe na escada Mais fácil Quer fazer isso? Já to aqui Seu fogo está pior do que sua moça! Tira pra frente, justamente. Eleve que tá acabando já. Beleza, max aí, irmão. É... Podemos pegar? Espera aí, só um segundo, só um segundo. Ai, deixa eu errar, cara. Eu tô puto aqui. Pode pegar. Pode pegar? Vamos lá, Gustavo. Bora. A velhice foi tanta contra mim. Meu recorde de 3 é 39. 34, gente, o Charlie. Olha esse daqui da... Puta mer... Já começou fazendo merda a ele. O que que ele fez agora? E veio de lá, ativou na trap. É, não é? Cara, é pra esperar, pô. Pra ganhar mais tempo. Ó lá, cheio de zumbi lá, sendo agora. Tá ficando na minha janela, Charlie? Na minha antiga janela? Ou, Charlie, não, ou... Kenneth. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ah. Ai, ai. Dê longa. É. Passez. Passez. Há mami. Passez. Passez. Você é a primeira batalha! Onde está o armoço preto agora? Você ouviu-me, eu vou te matar! Onde está o armoço preto agora? Tente encontrar honra em seu lugar. Onde está o armoço preto agora? Não mais! Você vai assinar a terra com suas prisiones! Você é um fúmulo forte, Nikolai! Os números não me preocupem! Não, não, eu vou te matar! O seu fúmulo é frio! Fique-se! O armoço preto agora está no armoço! O armoço preto agora está na minha arma! Me aumenta! E aí, dog? Pegou o dog aí? Pegou o dog aí? Beleza. O Charlie só observa, né? A zoeira do modem. Pfff. Agora tá parecendo um velório agora. É. Tentar eu pra reclamar no DGN aí. Sempre eu envolvido. É. Tá me desculpa. Eu o leio. Eu o leio. Eu o leio. Eu o leio! Eu o leio. Eu tenho fortificado todos os rios. Eles continuam, até os tombs. Eu escuro seus restos por esta terra. Eles lindam, incompletos. Tudo, gente. Vou comprar munição. É um bom dia hoje! Eu vou morrer! Os rios vão estar no futuro. Eu não vou estar perto, meu coração. Devoluzi. O espírito de meus ancestrais! Tem uns zumbis aqui. Que estão na janela que eles começam a dar uns... ...umas bugadas indo pra longe, sabe? Não fica muitos zumbis juntos. Acabou tudo, gente. Não há mais! Você vai assinar a terra com suas príncipes? Caramba, dois cachorros em cima Morri, gente Não Deixa eu atacar o macaquinho Ele caiu? Caiu Perdi tudo E agora mudinho, agora lascou Dá pra segurar a janela Continuando na janela lá Vejando Peraí, peraí, peraí A minha abriu aqui, ó A minha abriu aqui Peraí que o voo já resolve Ah Você se juntou em agonia Você se juntou em agonia Você se juntou em agonia Ah, não Monk é meu, Monk é meu Beleza Tem um atrás de você Caiu de novo? Você se juntou em agonia Pega aí Você se juntou Vou lá, vou lá Só que minha janela vai abrir Beleza Bora Você se juntou em agonia Você se juntou em agonia Você se juntou em agonia Acho que acabou, hein? Ah, esperamos Acho que acabou, hein? Aqui não tá vendo nenhum Tem dois crawlers Então, vai lá, TGN Fazer a tua compra Vamos pra lá as coisas Beleza Tem um cão aqui parado É, ele tá bugado Ah, caramba Que sufoco, hein? Ah Deixa eu ligar a música Ligar a música? E a música E o reino de leixão De novo? Você já ligaram? Você não tinha ligado? Você ligou? Não, liguei os dois primeiros O terceiro ainda não Ué? É, ué Pode, Monkinho Por mim? Já tô Vendo que a gente vai muito longe Cadê a caixa? Você tá com que arma? Fracas Tá lá no No teleporte lá do MP40 Ah, fala sério Sim Tá lá Não, liguei os dois primeiros